Boa tarde, boa noite, bom dia para os que assistem desde todas as partes do mundo. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de hoje, nosso conversatório intitulado Uma poética da tradução em múltiplas linguagens em espanhol, uma poética da tradução em múltiplas linguagens. O nosso encontro de hoje está organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Letras do ILA, também pelo Núcleo de Estúdios Hispânicos e o Projeto Cadernos de Tradução. Temos o prazer de ter como participantes em nosso conversatório de hoje a um invitado muito especial, o professor Jesus Barquet, professor cubano, poeta, tradutor, e ao professor Adair Sobral, que todos conhecem aqui do ILA, e a professora poeta e ensaísta Aimé Bolaños, que está nos acompanhando aqui hoje também. E bom, para fazer a apresentação de nossos invitados, vamos começar por o invitado especial, o professor Jesus Barquet. Quero aclarar, o professor Jesus está tendo problemas com a ligação para nosso encontro. Então, aí estamos torcendo porque ele consiga, na medida que vamos avançando aqui, certo? Mas eu vou fazer a apresentação de todos e, em dependência de se ele entra ou não, ele será o primeiro em fazer suas considerações ou estará no segundo ou no terceiro momento das considerações, dependência de se ele consiga resolver os problemas da conexão. Bom, Jesus Barquet, poeta, crítico literário, editor e tradutor de poesia de origem cubano, exilado nos Estados Unidos de América após sua saída de Cuba, pelo Porto do Mariel, en 1980. Jesus é professor emérito da Universidade Estadual de Novo México. Sua crítica aparece nos livros Ediciones, El Puente, en La Habana de los años 60, Teatro e Revolução Cubana, Escrituras Poéticas de una Nación. Este livro recebeu o premio Lourdes Casal de la União de Escritores e Artistas de Cuba e de Consagración de La Habana. Este outro livro também obtuvo o premio Letras de Oro da Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Os seus trabalhos críticos também aparecem em numerosas revistas literárias internacionais, tais como a revista Ibero-Americana dos Estados Unidos, Afro-Hispanic Review, também World Literature Today, as duas são também norte-americanas. Em os quadernos hispanohamericanos, que é uma revista española, a revista Universidade de La Habana, Cuba, os cadernos literários de Brasil, aqui do Brasil, a revista Brasileira do Caribe, a revista La Palabra e o Hombre, de México, a revista Nacional de Cultura, de Costa Rica, a revista Aérea, de Chile, Contexto, de Venezuela, a revista Française de Two Americans, aí me disculpa meu francês, uma revista francesa, também a revista Esbet Literature, da República Checa, e a revista Yurika Eureka, de Japão. O professor Jesus é também coeditor dos livros Poesia Cubana del Siglo XX e Más Allá de la Isla, assim como das duas primeiras compilações poéticas cubanas de temas LGBT+. Todo parecia, são os nomes das compilações, todo parecia, e as pedras clamarão. Como poeta, conta com os seguintes livros. Ventures Jornis, os viajes venturosos, Aguja de diversos, Sin fecha de extinção, Sagradas herejias, Un non rompido sueño, esse último aqui foi, obtive o segundo premio de poesia Chicano Latina nos Estados Unidos, e a compilação Cuerpos del Delirio, 1971-2008, e recentemente o livro A fundo na espesura Miscelânea do desejo 1971-2023. O título em espanhol desse livro é Adentro na espesura Miscelânea do desejo 1971-2023. Jesus também tem uma carreira importante como traductor de poesias, traductor de poesia, do gênero lírico. Tem traduzido, por exemplo, múltiplos livros, como José Ángel Valente, Nicolás Ver, Mercedes Acosta, entre outros poetas e poetistas. O professor Jesus também é fundador e diretor da editora de poesia hispânica, La Mirada. Então, também contamos com a presença, com a participação da Aimee Bolaños, a professora Aimee Bolaños, doutora em filosofia, pós-doutora em literatura comparada, professora na pós-graduação em letra da Universidade Federal de Rio Grande, poetista e ensaiista, com múltiplos livros publicados. E é o professor Adair Sobral, doutor em linguística aplicada e estudos da linguagem e coordenador do programa de pós-graduação em letras de nossa FURG, e também autor de textos sobre vários tópicos de língua e literatura. Então, já as presentações feitas, eu quero explicar como vai ser a dinâmica de nosso encontro. cada um dos nossos invitados vai ter um tempo para fazer suas considerações e depois já temos espaço para conversar entre nós e ainda temos interesse que o público participe. pelo chat do YouTube, aí o público pode fazer perguntas, pode escrever e nós vamos ficar aqui atentos para estabelecer o diálogo entre nossos invitados e o público presente. Então, eu quero reiterar o agradecimento em nome do PPG Letras e do Núcleo de Estudios Hispânicos de nosso projeto Cadernos de Tradução e do ILA e a FURG completa ao professor Jesus por a participação e aceitar nosso convite para ter ele aqui conosco. Então, não sei se já a bom. Então, em tanto, esperamos pela entrada do professor Jesus. Vamos a começar com a intervenção do professor Adair. Tem a palavra. Boa tarde, professor Adair. Boas tardes. É um prazer receber o professor Barquet virtualmente e com esse problema, mas graças a Aimee Bolanos e Ivan Miriam por a participação nesse evento tão sensível que suaviza o peso da vida acadêmica e que nos leva efetivamente adentro de uma espessura do deseo do amor da vida. E em homenagem aos três companheiros de mesa que são cubanos, vou falar em espanhol brasileiro. Vamos falar um pouco do sentido do sentido do linguagem. O sentido como sabemos a partir dos escritos de Barquim é algo sempre fluido no processo. É deve ser aprendido em sua construção e reconstruído, reconstruído, restaurado a partir da margem de sua produção que está em seu produto enunciado. dessa potencialidade que se atualiza em enunciados concretos, concretos em ambos sentidos, concretos como linguagem e concretos porque surgen em um ambiente específico, em um ambiente social e histórico específico. Essa potencialidade de atualização de sentido depende de estabilidade relativa do chamado língua comum. Língua comum é a língua oficial. É linguagem que é mais amplo que a língua comum ou oficial. É concebido como múltiplo heteroglóstico, pero ao mesmo tempo, dá lugar a essa língua comum que siga um conjunto de regras sociais que estabilizam o suficiente como para permitir o entendimento entre os diversos grupos sociais, entendimento linguístico, nem sempre político social. Mas ela sempre está subjeta a uma inestabilidade criadora constitutiva que é mais prominente na poesia. Há aqui dois poetas falando de literatura, e aqui hablo de João Lomar na condição do lector de poesia e poeta vicioso em as algas do deseo e perdido em alguma isla da imaginação. E eu penso poder afirmar que a leitura de textos poéticos implica necessariamente uma tradução dos sentimentos dos poetas em termos dos sentimentos do leitor, é dizer, envolver uma comunhão de sentimentos, na comunhão dos sentimentos. Jamais se pode ler somente a palavra, mas isso se aplica a todos os enunciados, que abrem os poéticos de distinto. Há vida, vida abundante em os textos poéticos. Os textos de poesia não têm tanta vida. Leer em realidade, reescribir os poemas e reacer os sentimentos que evocam, como a palavra da imaginação e especialmente do sentimento. O poético cria mundos aparentemente ideais que, em verdade, são a realidade mais profunda que ele e o princípio real. Vou ler dois poemas, um de Aimé e outro de Jesus, como para mostrar essa questão da verdade de uma realidade que não existe. assim, a leitura de poema nos faz reconhecer que a poesia é a criação mesmo do lenguagem. É um atual fundador da identidade do poeta, dos leitores e do lenguagem. É um clamor de vida do lenguagem, talvez a linha mais avançada de defesa do lenguagem, sua renovação. Tem que falar também que a tradução e a revisão de textos poéticos implica um ofício de leitor em que o tradutor e o leitor escrevem imaginativamente sua leitura, escrevem imaginativamente sua leitura, mais além do texto como materialidade. E em meu caso, trabalhando com a Eme, eu escrevo minha leitura de revisor como um pospácio. Bom, então, há um poema de Jesus de Eme, de Eme de Andante, de Jesus desse novo livro, que resume tudo o que tenho a dizer. Eu vou ler em português, porque isso é que é interessante, porque deles vieram as minhas palavras, as minhas palavras vieram da leitura desses textos em português. O de Eme se chama Amor e diz Perdi uma ilha que navegava à deriva, escondida em uma volta do ciclo, já não navega no mar da memória, nem só acolhida na sua brisa ondulante. que tem perdida, escondida, já não navega, só acolhida. Interessante, veja o jogo aí. Virou um repertório de visões fugazes, enroscada em si, se parece com o infinito, que, como é impensável, sempre escapa. Quando a ilha partiu da nostalgia, encontrei o verde de uma terra protegida por águas translúcidas de sol reverberante. Sem consciência de si em sensual letargia, foi compaixão uma e mil vezes estudada, mas como a cada volta do ciclo se transforma, ninguém entende sua metamorfose ambulante. Não sei o que fazer com o infinito da ilha, nem com essa terra perambulante em transe. Dó, entanto, que só sei amá-las. Bom, obviamente, se eu tivesse lido várias vezes aqui, ainda assim, vocês não vão conseguir entender basicamente o que ele diz, mas vocês conseguem sentir o que ele sugere, me parece. Essa leitura era pausada para que vocês pensem em cada coisa e como isso evoca as sensações que, de certo modo, apagam a necessidade do sentido. O sentido como uma coisa estabelecida não é necessária, não precisa do sentido. Eu preciso desses sentidos todos, dessa ilha que navega, sabe? O infinito da ilha é uma coisa que está perambulante em transe, etc. São sempre mais as coisas que sugerem muito mais do que as palavras do que a linguagem ali, né? E a do ressus é a realidade do desejo. De alga, flutuante e verde, é o desejo. Quando o corpo abraça, como a alga, quando encontra um amante, intuja o instante em que vai ser recusado. Pressente-o, sente-o, torna-o outra carne na carne que, com pausada urgência, se incorpora. Toda carícia carrega inevitavelmente consigo a certeza de um término, de um desaparecimento e, entretanto, se entrega, finge uma inocência, atesta um achado lá onde só reconhece uma fatalidade. Como a alga, quando uma mão com asco arranca de si e a lança aos últimos mares. Então, basicamente, é isso, né? É isso que eu tinha a dizer, meu diálogo com a Emé e com o ressus. Atentando bem para o que eu falei, veremos que eu estou falando um pouco do poema de um, do poema de outro, fora ter recitado, etc. Estou falando de um e de outro, estou dialogando com eles e isso é que é a função desse conversatório, uma poética da tradução e muito para as linguagens. E, como nós colocamos em linguagens, nós estamos falando não é só porque tem duas línguas envolvidas, nós estamos falando de linguagem mesmo. A linguagem de um poema, como você fala com esse poema, o que é isso? Qual é a linguagem da leitura de um poema? Não é simplesmente a leitura do texto do poema, né? Então, basicamente, é isso que eu tinha a trazer para vocês, para essa conversa, né? Muito obrigado, professora Daíl. Queremos parabenizar o professor pelo intento dessa primeira fala, a primeira parte da fala dele em espanhol. Muito obrigado. e, no efeito, é muito interessante o assunto do tópico da tradução na poesia, no texto lírico. Eu esqueci de falar ao começo, na apresentação dos invitados ao nosso conversatório, que é o professor Adair e a professora Aimé também são tradutores. Têm experiência na tradução, especificamente na tradução de textos líricos de poesia. Então, muito interessante que eles também de aqui a pouco compartilhem com nós sua experiência na labor da tradução como tal. Como todos sabemos, a área da tradução textual é um um espaço imenso dentro dos estudos da linguística aplicada é um área de conhecimento muito ampla, mas especificamente na parte da tradução do discurso poético, do texto lírico, aí eu acho que tem um plus, tem uma complexidade, eu diria, adicional, porque o texto poético não é o mesmo que, por exemplo, a tradução de um documento jurídico, documento jurídico você pode fazer, por exemplo, mesmo com um tradutor online e traduzir literalmente, textualmente, de uma língua para outra, mas o texto poético, não. O texto lírico já é um texto que se pensa que está acabado em sua língua de origem, já está completo. Só é o diálogo entre o texto e o leitor, mas imagina que esse texto tenha que ser traduzido a outra língua. Imagina que a poesia é um gênero literário que também, além dos significados, das palavras, do conteúdo como tal, do texto poético, leva também um componente que tem que ver com a musicalidade, o ritmo do texto, da poesia como tal, a rima do poema e quando você transpola, traduz de uma língua para outra, aí vai ter pérdidas. Então, o processo de tradução, eu quero que depois os tradutores presentes, invitados, possam falar um pouquinho desse exercício da tradução poética, mas vamos a dar passo a nossa próxima invitada, a professora ensaiista, poeta e tradutora Aimé Olanhos. Bem-vinda, professora, boas tardes, boas noites, boas dias para todos. Muito contente estar aqui com você, esperando a Jesus, estamos esperando a Jesus, porque ele vai entrar, então, precisamente sobre isso eu queria falar, sobre a tradução na poesia. Aí vamos pensando juntos. Mas antes, como Adael leu o poema meu em português, sabe, muito agradecido por essa presença, eu gostaria de iniciar com a leitura do poema em espanhol e já vamos pensando todos em essa complexidade, nessa riqueza, nesse desafio que é a tradução de poesia. O poema, o título igual em português e em espanhol, amor. Amor. Perdeu uma isla que navegava a deriva. Oculta em uma volta do ciclo, já não navega no mar da memória, nem sou acolhida por sua brisa ondulante. Agora é um repertorio de visiones fugazes, enroscada em si parece ao infinito, que, como é impensável, sempre escapa. Quando a isla partiu de Nostalia, encontré o verde de uma terra protegida por águas translúcidas e sol reverberante. Sem consciência de si, sensual letargo, há sido compasão uma e mil vezes estudiada, mas como a cada volta do ciclo se transforma, é impossível entender sua metamorfose ambulante. Não sei o que fazer com o infinito da isla, nem com essa terra deembolando em trance. Duelen tanto que só se amarras. bom, aqui estamos a conjunto pensando uma poética da tradução. Vou então compartilhar com vocês algumas experiências referidas à tradução de poesia. Entendo a tradução como um processo cognitivo dinâmico que é fundado na letra, vai além dela, além da letra, muito longe da letra. Especialmente na poesia, o tradutor lida com enunciados imagéticos tão literais, tão concretos, com elusivos. Assim, traduzir poesia é deambular pelo universo do pensamento por imagens, entre ganhos e perdas. Um deambular de grandes riscos. As palavras na enunciación complexa que caracteriza a afinção e a literatura dizem o que dizem e muito mais ostentam e escondem. Tarefa tentadora ler signos polisémicos para a creação de outros enunciados pertinentes possíveis. No meu caso nem sempre estou feliz ou pelo menos satisfeita e contente com as escolhas tradutoras. Alternam descobertas e desconcertos. É o caso da minha experiência ao traduzir textos de poetas brasileiras contemporâneas vivas ou Maria Carpia de Lia Prouse. Ou do inglês com as poetas canadenses contemporâneas. Esta última foi uma experiência muito marcante pois traduzia com Hugh Hasselton professor emérito de espanhol da Universidade de Concórcia Canadá Montreal Canadá. E poeta muito destacado um grande poeta reconhecido. Descobrimos os dois traducidos que não sabíamos ainda sendo falantes nativos muitas coisas eram totalmente desconhecidas mas também aprendimos quanto é possível aprender trocando saberes trocando sensibilidades. Assim meu ideal de tradução é polifónico e dialógico a duas vozes sempre que possível. Nesse ámbito acompanhar a edição e a tradução de a fundo na espessura de Jesus J. Barquer dando palpites. Bom, na verdade nem era palpites, pitacos, dando pitacos. Teve sido uma experiência ímpana, de grande riqueza poética e afetiva porque, claro, estávamos apelando a a memória, a nossa vida, a uma cultura compartilhada. Uma delícia as formas significantes da poesia de Barquer. Na translação criativa do espanhol, na variante cubana, do espanhol, a esse português brasileiro de ressonâncias infinitas. Outras nuances, outras problemáticas têm a autotradução. É em um jogo dos tigramas, erótica, medusa e andante, limbros bilingües, publicados entre 2020 e 2023 e o presente. E deixo a constância profunda aqui, constância muito agradecida aos revisores. Giliar Barbosa, nos primeiros livros, Erótica Medusa e O Jogo dos Trigramas, e Adair Sobral, precisamente, em Andante. Essa revisão, na verdade, de leitura crítica, não poucas vezes motivou outra versão do poema e também foi ponto de partida para o prólogo, em Erótica Medusa, de Giliar, e o Pafácio, de Adair, em Andante. Textos críticos, de poética de la poesia e de poética de la traducción. Estando Adair aqui, compartilhando esta caminhaça, deixo Andante para sua reflexão nessa dimensão, nesse viés de la traducción mais celebrante aqui, muito especialmente sua poética, esse post-fácio de poética que ele escreve referida à metafísica fantástica do concreto, inspirada na leitura tradutora para mim, muito surpreendente, eu não sabia. Agora comecei a saber, a entender, a caminhar nessa direcção. Consciência de a criação autopoética. Unas palavrinhas então sobre Andante, agora. É um livro, é Andante, e aqui está, vou mostrar para vocês, na verdade, são dois livros, um livro em português e um livro em espanhol, unido por uma caixinha, pela caixinha de Pandora, esse poema também está no livro, com outras significações. Então, é um livro que tem no seu centro e nas margens, é dizer, um livro completo, tudinho, ele, é o caminho no tempo. Esse é o grande motivo do livro. de aí o título Andante, uma metáfora fulcária, muito clara, vida, caminho, viajante, andante, caminhante. É na história da literatura, que não é, ademais, um andamento musical acompassado, nem rápido, nem devagar, o português maravilhoso para esse tempo e para esses sentidos. Neste ideal de confluência, o livro fundamenta sua identidade de política e assim aparecem essas duas partes. A primeira historinha, há historinhas para o caminho, cantigas de caminhantes, tá, mas é muito difícil traduzir historinhas para o espanhol, não tem. Acabou sendo histórias mínimas em espanhol. Então, essas historinhas para o caminho é uma narrativa fabuladora que se ancora em uma rica tradição de cantigas de caminhantes da literatura ibérica, tanto da literatura portuguesa como da literatura espanhola que chegaram à América e aqui também se desenvolveram. A segunda parte, Memória da Viaje, está mais voltada para o íntimo existencial. na interpretação de temas clásicos da lírica e confesional. Corren águas subterráneas entre as partes que se misturan a partir de um tom tão diferente entre a narración, cuidando muito o uso de todas as formas do passado, que é um tempo narrativo por excelência e a coisa viva da experiência existencial, de leveza, de musicalidade, que são totalmente naturais, orgânicos, na boesia brasileira. A partir de estas experiências, então, destaco a tradução como leitura crítica. Penso, portanto, que a melhor tradução é a melhor leitura, simplesmente é assim. Penso também que para traduzir a um poeta ou para traduzir a um escritor de ficção, o poeta, o tradutor tem que ir fundo na sua espesura. Citando o título tan inspirado, claro, vem de um clásico de la literatura, de la mística española, São João de la Cunha, é se adentrar, é centrar, é aprofundar e fundo é na espesura. Na espesura que aqui, neste caso, é história, cultura, a obra completa do autor. Por aí é que tudo começa. Ao traduzir, valorizo também muito o diálogo fundamental na inclusão, no saber participativo, na diversidade de formas da cultura, da chamada cultura culta, entre aspas, e da cultura popular. Nesse contexto destaco o sentido transcultural da tradução. Hoje é uma transculturação já com uma orientação, com um sentido de colonial. Pois a tradução é mediação entre culturas e certamente não só de culturas canonizadas, metropolitanas, centrais, toda a cultura, com sua variedade, com sua riqueza, com sua multiplicidade de formas. E, muito especialmente, no caso da literatura latino-americana, o Brasil é parte também fundamental dessa literatura latino-americana, que, desde suas origens, se caracteriza por os tráficos culturais e os movimentos migratórios, que sempre foram e que continuam sendo tão fortes, tão dramáticos, trágicos, em muitos casos. Nesse contexto, me reconheço. Nesse contexto, trabalha na tradução, na aspiração tradutora, fazendo parte. Na poesia, imagino a tradução como um ato antropofágico. Devoramos o texto, devoramos ao autor do texto e nos nutrimos do outro, dele, não para aniquilar, mas para transformar. Também imagino a tradução como um laberinto. Se abren vários caminhos possíveis e nós temos que fazer a escolha do caminho certo, aquele que nos leva ao centro antropofágico do laberinto. Agora estou com a Sama Lima, antes estava com os modernistas, agora estou com a Sama Lima, um clássico da poesia da língua espanhola. Antropofanía é a epifanía do encontro consigo mesmo, com a condição humana da qual participamos e somos parte. E assim, o centro do laberinto é também a saída do laberinto, centro e saída. E nesse trânsito, e agora vou brincar com a palavra antropofânico e antropofágico, vivenciar uma metamorfose, uma transformação profunda, ser parte, ser criador, ser resultado e ser gerador dessa metamorfose. Isso, metaforicamente, simbolicamente, poderíamos dizer que é traduzir poesia. Evidentemente, traduzir poesia, então, supone escolhas tremendas, devorar, comer, andar, transformar, imaginar outras possibilidades. São caminhos, o tradutor sempre tem caminhos que continuamente, senderos que se bifurcam, por exemplo, agora, entre o próprio e o alívio. O tradutor realiza uma travesia na qual se torna autor e autor do texto se torna a transformação, enfim, que está na visão, na recepção de cada um de seus tradutores e lectores. Quer dizer, identidade e alteridade estão em uma relação muito incidável. É uma tradução. Já imaginé o tradutor como aquele bêbado equilibrista na corda bamba do clássico de John Bosco. Finalizamos. Cada poema traduzido é, para mim, um espelho de sombras luminosas, onde podemos reconhecernos e até transfigurarnos ao ser tocados pela graça da poesia. considerações abertas e confio que podamos continuar este dia. muito obrigado, a professora Aimee. Infelizmente, ainda o professor Jesus não tem conseguido entrar, tem problemas com a tecnologia. lá, o professor está nos Estados Unidos. Perdão, o professor está em Maringá, em Brasil. Ah, está aqui em Brasil? Ah, está bom, está bom. Mas, não tem conseguido infelizmente entrar. A professora Aimee estive... Isabel? Sim. A professora Aimee que tem contato com o professor Jesus pelo WhatsApp, poderia fazermos um favor quem sabe ele acessa pelo celular e fala somente com a voz se não for possível a imagem? Quem sabe somente ouvimos, não é? Ele tem aqui uma mensagem dele que fala o seguinte, entrei com o celular e está funcionando, mas o host deve dar-me entrada. Host. Está bem, pois é, só não podia deixar ele entrar na hora assim, porque se não... Agora... Já não me vou falar, agora ele pode entrar pelo celular. Agora ele pode entrar, dá entrada para ele. Claro, muito obrigada, professora. Um maremango espanhol e português maravilhoso. Muito obrigada, professora, pelo contato. Diga a ele que pode entrar. Eu só não dei entrada antes, porque senão ele aparece na tela, no meio da sua fala. Nós não queríamos interrompê-la, não é mesmo, professora Ivã? professora Adail comentou que era antropofônico e antropofágico. E o Rogério disse, professora Aimé, maravilhosa como sempre. Então, aguardamos, professora Aimé, falar com o professor Jesus para quem está no celular. Em espanhol, claro, cubano, pode entrar, dale. Pode entrar? Vale. Vale. Vamos ouvir também para o professor Adail e assim vocês batem um papo sobre a poética da tradução. Assim que ele entrar, eu coloco o professor Jesus na tela, certo? Ah, tá. Muito bem. Tá. Tá, Valui, vai. Professor Aimé, é muito interessante a sua fala sobre as significações sobre do ato da tradução. Ainda eu estive também observando em algum texto que eu consultei me preparando para ir no seu evento. Olha que interessante, professor, da tradução como sacrifício. tradução como sacrifício porque tem toda a lógica no caso que o processo de tradução de um texto de uma língua para outra, de um texto poético, implica um processo de negociação entre o autor e o tradutor. usualmente também o diálogo é entre o autor e um grupo de tradutores. Inclusive, não é somente um tradutor, tem vezes que se conformam uma equipe de tradutores que trabalham, por exemplo, na tradução de um caderno de poesia. é... O que é agora? Perdão, a introdução. O livro de Jesus é traducido por um conjunto de tradutores. Não tem um tradutor. Estou aqui com o livro de Jesus. Vamos entrando em Jesus. Porque isso vai aparecer, com certeza. Então, foi um equipe. e realmente e muitos outros tantos que não estávamos traduzindo, mas que estávamos acompanhando o processo e que criticávamos, criticávamos no melhor sentido da palavra, damos critério. E que participávamos muito ativamente em todo esse processo. Então, sim, isso acontece não raramente. E é uma experiência bem interessante. em esse sentido. Porque, professor, imagínense, quando eu disse como sacrifício, é porque nesse processo de negociação, imagínense, do diálogo entre o tradutor, o equipe, os tradutores, sempre tem que sacrificar algo. Ou se sacrifica, por exemplo, se pode sacrificar a rima, se pode sacrificar o emprego a rima. não dá para que sacrificar a rima. Metáfora, é um poema. Não dá igual. Não dá igual. Não dá igual. Não dá igual. Se tem rima, tem que ter rima, e se não, não traduce. Por exemplo, eu tenho sonetos que eu nunca traduzi, sim, nem penso traduzir, porque como eu resolvo o problema? Não dá igual a rima no soneto que faz parte de sua estrutura. Bem, já tu falaste o sacrifício. Eu acho que sim, que faz parte da tradução, mas eu nunca consideraria isso como um aspecto importante. Deve ser porque eu sou também, eu tenho uma metade ou mais de uma metade, a metade de mim é brasileira, a metade de mim é cubana, e eu acho muito mais interessante e produtivo, ser alegre que ser triste. Então, para mim, traduzir é uma festa. eu não estou sacrificando, eu estou realizando, estou celebrando, estou fazendo escolhas que poderão ser muito ricas também. Então, claro que na vida sempre a gente ganha e alguma coisa tem que perder ou ceder. Em esse sentido. Mas minha experiência, se tu estás me perguntando a mim, minha experiência é de celebração de júbilo e de muito trabalho, isso sim, sabe? Porque implica muito trabalho e um profundo conhecimento, porque não são as palavras, são as palavras, mas é a cultura, é o contexto, é a época, é uma série de sintonias profundas, finas, que o tradutor tem que encontrar. então, coincido contigo no sacrifício, mas não falei do sacrifício porque nem nada de a traição, que é um lugar comum também, em relação ao tradutor, traditores, mas por que vamos abrir outras possibilidades, estamos abriendo outras possibilidades. Sim, mas por que o decia simplesmente no sentido, por exemplo, dramático, trágico, senão de que se produz este vínculo entre tradutor, poeta, e se negociam significados, e se fazem propostas de 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 tal palavra, mas qual palavra, a veces você, por exemplo, estou segura que lhe aconteceu muitas vezes, você tem fé em uma palavra e quer deixar essa palavra aí, mas o tradutor diz que não. é o contrário, é o contrário, eu tirei muitas palavras, porque eu achava que não existem em português, e é o tradutor, e também Eliana Tavares, por exemplo, que me ajudou muito, porque tem uma consciência de uma pessoa de uma formação linguística muito rica, deixa assim. A Katia também tem uma teoria que eu gosto, Katia é uma excelente tradutora, agora, de um livro do espanhol de Rio Platense, ao português, e a Katia sempre me fala, e eu escuto muito o que ela fala, deixa ver que tu és híbrida, que tu és compósito, deixa ver isso, não apaga isso. Isso apareceu em um poema que fala de uma ilusa medusa de cabeça decapitada, e Eliana Tavares me falou, deixa ilusa, existe português, ninguém usa problema de ninguém que usa, deixa ilusa, porque ilusa, medusa, isso funciona na poesia, é de uma maneira extraordinária, então, deixa, deixa a ilusa. Aí eu descobri que o olvido existe, eu como nunca escutava o olvido em português, esquecimento, mas o olvido existe, viajera, que é uma palavra tão linda, viajante, e eu não me resolvo com ela, porque para mim tem outra... como a nossa atividade de tradução levou, em alguns casos, a alterar o original, quer dizer, a alterar a primeira formulação da outra língua, né? De certo modo, alterou, quer dizer, de alguma maneira. O ritmo sempre foi mantido, na melhor maneira possível, eu estava vendo, estava lendo amor, aí foi uma das versos que eu pensei, ainda podia me ter alterado alguma coisa, eu acabo de ler e eu pensando, quando eu leio o espanhol, eu leio o português de novo e fiquei pensando. Então, esse processo de que quando o texto foi escrito, mas ele já sabe que ele vai ser traduzido para outra língua, no fundo, ele já está sendo escrito também para outra língua, é isso que eu queria dizer. E sacrifício existe, né? Porque cada vez que eu vou escrever uma coisa, eu sacrifico alguma outra que não vai estar ali. E eu me lembro de alguns casos concretos que nós discutimos certas palavras, certas palavras específicas e que eu dizia que tem um peso de um tipo, dizia que tem um peso de outro, e nós levamos um tempo pensando, qual era o peso que a gente podia pôr ali que fosse mais compreensível para várias pessoas. Porque para nós, especificamente, nós não somos um público, a gente era, eu revisou, está pensando junto para tentar, elaborar alguma coisa. E aí, claro, tem uma hora que tem que parar, tem uma hora que não dá, porque se continuar, você não vai parar nunca. Sempre haverá aquele sentido de que, olha, sumiu algo, olha, que nem quando eu dava a aula para intérprete, e ele dizia, professor, nós morremos de medo de errar na aula da interpretação. Eu dizia, relaxa, vocês vão errar. Faz parte da profissão, da atividade? Errar. Então, eu dava uma observação da Katia com essa relação do sentido transcultural da tradução relacionada a Dante, em este caso. Quem transita, claro, é uma pessoa que está em movimento, que está transitando, que está desvendando mundos, espacos e tempos. É muito interessante porque está implicada a ideia de processo. E, ao mesmo tempo, de tensões e marcas de diferenças, de marcas de diferenças e de tensões que fazem parte também do exercício poético. E quem sabe, Ivã, se são parte também disso que tu chamas do sacrifício. Eu tenho aqui um poder de Jesus esperando a Jesus. Eu tenho um poder aqui de Jesus que eu gostaria de ler. Será que posso? Porque tem muito a ver com tudo isso. Se é que Jesus não está em condição de entrar ainda. Então, vou ler este poema que se chama Palabras. Em espanhol, claro, vou ler. Não, não moram as palavras. Às vezes, sim, se nos perde. Se transparentam ou esfumam de la vista. Se esconden ou deciden refugiarse em seus pares. e creemos que há morto, que se buscamos aqui ou lá e acharemos únicamente suas ruínas dispersas, huecos, sonidos, sordos, ciegos, susurros. Nada. E mudamos o tema. Encendemos a radio e leamos um viaje, uma visita a um amigo da infância para quedarnos do clima, do presidente de turno, do malestar pasajero. Mas não nos referimos nunca as palavras. Incluso, as que usamos com ele se nos antojam cobradas, desertoras, que há as cómplices de uma traição em débiles. Muito obrigado. Muito obrigado. Profesora, e tem por casualidade também a tradução ao português. A mim me interessa muito o contraste. Ou seja, e sobre todo para a parte fônica, ver entre como se escuta a poesia, o mesmo texto traducido já nas lenguas diferentes. Me parece que é um detalhe interessante no âmbito que estamos falando sobre sobre a tradução, de ver o texto original e já o texto traducido. Aqui temos outro texto. Eu acho que a poesia tem resposta. Sempre muito sabias, embora nos deixem um pouquinho desconcertados porque não sabemos muito bem por onde ela vai, mas ela abre perspectivas. E eu vou ler este poema de Jesus. O título, tudo a ver, poética. uma linda linda por enxer, uma desconocida possibilidade buscando fazer impossível, uma piel firme e desafiante, e desafiantemente ajena, a que não podemos nem queremos renunciar. Algo é alguém exigindo nossos olhos e o tacto, um sexo rebosante de placer que nos acerca aos labios, o limite onde parece presidir os ilimitados, um formulario a llenar com as señas mais particulares, um salvoconduto a vezes, outra é uma condena, sempre um misterio que resulta ser nossa única certeza, essa segura resistência contra a página em blanco. Então, este é um poema processual do processo da escritura, da poética, da resistência, do desafio, de lidar com as palavras, antes li palavras, agora estamos em poética, e essa resistência tácita, silenciosa, mas tremenda, de a página em blanco. Então, as escolhas em português são interessantíssimas, eu acho que estamos aqui, também invitando a ler um livro de Jesus, não como a palavra dele, como a apresentação dele, mas invocando sua palavra poética, esse dizer, não dizendo, além das palavras, além das letras, que está em toda sua poesia, está uma miscelánea do desejo. Eu escrevi um texto sobre este livro, que vai ser publicado em uma revista dos Estados Unidos, agora, junto com uma entrevista a Jesus, uma entrevista fundamentalmente de poética. No caso de Jesus falando sobre seu livro, é de autopoética, realmente a entrevista, coisa que eu estou trabalhando também em um curso e que me interessa, realmente por essa doble aventura que me acompanha, a de escrever e pensar também na escritura, de ser professora e, ao mesmo tempo, um pouco maluca, ou bastante maluca, para entrar num mundo da poesia, em que as coisas têm outro tipo de explicações, são explicações simbólicas, metafóricas, explicações que abrem possibilidades e que dependem muito da percepção. Então, diz Cate, o desconcepto da poesia, isso vai reverber e provoca, busca na potencialidade de nossos múltiplos sentidos. Olha, isso que estávamos falando, agora, aqui, que coisa tão boa, a Patia, que estava inicialmente convidada, que tem toda uma experiência, que é professora de literatura hispano-americana precisamente, e de literatura española, de los clássicos, e que nós fundamos, e que nós fundamos, então, bom, estamos no mundo de la poética, este é um encontro de poética, um livro de Jesus, um livro sobre o desejo, mas sobre uma poética do desejo, diria Adail, em este caso, que vai explorar as nuances possíveis, é impossível do desejo. Desejo é que nem o sentido, ele nunca se realiza, é impossível realizar, desejo é só processo, está sempre desejando, mas não quer dizer que termine, que conclua, não é? Tu está invocando um poema meu, mas eu estou procurando um poema que... a criação. É aquele criação. Criação. Eu vou ler em... Eu quero deixar ele ver. Em espanhol, tu lês em português? Isso, isso. Tá? É pequenininho, mas estamos, então, derivando a cena poética, derivando, sendo ponto de partida, e também ponto de chegada que nunca se enxerga, coisa boa, na ficção, na literatura, não pode ser. A gente nunca chega, está chegando, vai chegar. Só. Criação. Este é um poema muito recente, eu escrevi, amo muito pouco, este livro. que é um livro de poética, um tratado de poética, um sopro de vida. E, então, é isso, o sopro de vida, tentando metaforizar, explicar, através da metáfora, esse sopro de vida, ou sopro de vida. em português, em português ficou, criação de águas indivisíveis que fecundas nos dividem, de quiméricos refúgios que conformam o caminho, de memórias que fulguram em noites de grande ouvido, se cria o sopro da vida. Veja que a gente deixou mais ou menos as rimas, ouvido com vida ali, e mantivemos o ritmo, para, no final, quebrar, quando parece que o sopro da vida retoma águas indivisíveis lá em cima. Então, é interessante, porque o resto parece uma hipersubordinação coordenada, tecnicamente, disso, daquilo, que, 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 que. No entanto, há uma composição, mas aí a tradução ficou. A manutenção do ritmo, por isso que era preciso manter o ouvido, que também existe em português, é mais raro, claro. É uma coisa que a gente usava mais antigamente, mas é bom manter a coisa, e também para dar o sentido da quebra, né, vida com o ouvido. Ela precisa manter umas coisas, né? Então, é interessante que, de certo modo, a Ené criou de novo o poema em português, não é que... Na verdade, é por isso que eu digo que o que eu fiz foi uma leitura. Eu fiquei lendo. Lendo junto com ela os textos da Rádio Aline e ver o que a gente fazia. Não dá para saber exatamente o quê, né? Claro que o principal trabalho foi dela, mas aí, quando a gente vai junto, a gente vê coisas que quem está lá não vê, né? Se depois chegou um momento que eu acho que era preciso que alguém fosse ver para nós, porque a gente já não conseguiria, né? Assim, eu não sei se é autotradução no sentido técnico, porque a autotradução, por exemplo, era João Baldo. João Baldo, de fato, escreveu livros em português e depois traduziu para o inglês. Mudou, ele mesmo disse que mudou bastante, que alterou. Nesse caso, eu acho que é autotradução, mas acontece que teve uma interferência minha, e aí é problema, né? A gente vai ter que arrumar outra categoria. Vamos dizer uma autotradução dialogada. Não é autotradução dialogada, porque eu não fui lá olhar o texto. Eu fui ver o que está. Por que que tu quer que tenha lá ouvido ou vivida? Sabe? Por que que... Só tem da vida, devida, então eu tenho que manter. Não posso ter uma vida... Então, eu acho que a gente tem que criar a minha ideia de que... Quer dizer, é uma tradução feita por ela e por mim ao mesmo tempo, né? Que é a diferença de uma que tu faz para o autor. Nesse caso, não, né? Quer dizer, eu reviso, mas a minha revisão, ela envolve uma leitura dos sentidos, ou da tentativa de criar sentidos. É uma leitura estranha. Eu estava vendo depois, né? Quando ficou pronto, depois de um mês ou dois, eu fui ler como leitor que não tinha nada, nenhum envolvimento, eu não consigo mais. Eu vou sempre ver ali. Sabe? Quando eu escolho o poema aqui para ler, eu leio porque ele está me dizendo alguma coisa específica que ficou, né? Então, eu acho que é bem interessante o processo todo. Eu acho que é bem interessante nesse sentido, né? Seria uma outra categoria, uma outra categoria. Professora Daíba, vocês, eu tenho entendido que a professora Aimé e você têm trabalhado juntos em 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 questões de tradução. Eu acho que você... nós estamos trabalhando primeiro, agora nós não estamos trabalhando, nós estamos pensando, né? Refletindo sobre o processo. É interessante, né? Ver como... Isso. É mesmo interesse. Ou seja, como... eu acho que você fez a tradução de um livro da Aimé de poesia. Não. Não, mas fizemos juntos. Ele revisou, eu me traduzo. Meus livros são bilínguos, eu adquiri com português e depois foi o que eu tentei explicar, de repente não expliquei bem. Depois tem revisores, como a Laíba. Quando a Laíba me falou, ah, eu vou revisar teu livro, eu fiquei... 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 Fiquei assustada, porque... Parece alguém para revisar? Eu tenho... Não, não conheço. Eu acho que... Não. Eu faço, então, nesse caso. Não é verdade. É em autotraducção, eu mesmo. Sim, sim. É em autotradução que depois tem um trabalho de leitura mesmo, e aí a gente trabalha junto, a ponto de até mudar alguma coisa do original, porque... Será? Por causa da intencionalidade de alguma coisa e tal. De fato, a gente tem que criar uma nova categoria, porque não é revisão no sentido técnico, também na tradução no sentido técnico é uma... sei lá, é uma simbiose... É uma simbiose, né? Uma espécie de simbiose, um trabalho conjunto de... de leitura conjunto. É uma revisão profunda, realmente, é uma... Tão profunda é que ele acaba escrevendo um pouco fácil de poética sobre a forma em que foi lendo, a forma em que foi revisando. Claro, e revisando, e vendo. cada vez que eu dizia alguma coisa, ela, que eu propunha, e discutia que tal isso, que tal aquilo, eu ia pensando no que eu estava lendo, e aí eu fui escrevendo, no final, acabou com um... tem um pós-pácio, né? que inclusive tem que ser pós-pácio mesmo, porque ele é uma leitura, se eu colocar no começo vai atrapalhar a leitura do leitor. Claro. Sabe, ele vai se atrapalhar porque ali tem uma opinião já, só que eu não sabia disso, isso surgiu. Não é que eu... Sentei ali, vou fazer... Não, não sentei ali, vou fazer... Ele surgiu. Fazer nada aí. Mas não é que existe uma coisa não poética que também é inspirada, vai saber. a leitura de um texto. Na verdade, ele encontrou até um termo que é um termo muito desafiante, incigante. O pós-pácio tem por título uma reflexão de poética, dois pontos, sobre metafísica fantástica de lo concreto. Eu fiquei muito, muito, muito assombrado nos vários sentidos que tem assombrado. E admirada, porque, bom, é um espelho que te dá uma imagem desconhecida e por aí as possibilidades são muito ricas. Talvez eu possa explicar que coisas essa poética de la metafísica. Eu queria também, então, que esse tipo de revisão, digamos, discursiva, na verdade é uma leitura. É uma leitura, é uma leitura aprofundada, uma leitura que tenta ver o texto do ponto de vista do autor. Coisa que é impossível, não é? Porque o autor não pode ver como o autor, mas você tenta ver qual é a posição dele ali. Quando eu perguntava, mas o que tem que dizer essa palavra e não essa? Que tal, não sei o quê? E ela discutia comigo, ela me dizia alguma coisa sobre o que ela estava dizendo. Então, ia completando a leitura. Professor Adair, uma pergunta. Então, sua experiência como tradutor, eu quisera que vocês me falassem um pouquinho disso, falassem com todos nós sobre essa experiência como tradutor. Em que sentido tem traduzido, por exemplo, mais textos literários ou é tradução de textos técnicos, por exemplo, no sentido de corte teórico, teóricos literários, mas não ficção, propriamente, não ficção, se não textos teóricos, que nos falassem um pouquinho sobre essa experiência sua como tradutor. Bom, eu, na verdade, traduzi quase 500 livros do inglês, francês, do espanhol ao longo do tempo. Eu vivi, basicamente, uma época só de tradução. Eu saí da universidade, fiquei bravo com a universidade, fiquei 15 anos fora. Nesses anos, eu fui trabalhar com isso. Eu traduzia técnico, mas técnico da área de ciências humanas, eventualmente economia e tal, mas depois começou a haver textos de alguns teóricos, como Derrida, etc., Gaudrillard, sabe, uma série de autores desse tipo. Acho que o Jesus está entrando. Ah, não deu certo. Mas acontece que eu traduzi muitos textos que falavam desde uma área da área de cultura. Eu trabalhei em uma editora que criou uma área de cultura que era para tradutores gerais, que não eram especializados, mas que podiam ter uma visão geral da cultura. Nesse, sempre haviam poemas literários, poemas, outros textos literários que a gente era obrigado a traduzir também. Mesmo que houvesse tradução, eu nunca quis usar a tradução. Eu sempre quis, vou lá, vou ver o ritmo e tal. Por quê? Quando a pessoa, o autor, citava o poema, ele citava do ponto de vista dele. Portanto, o texto que ele estava comentando era aquele, não o traduzido. E aí é uma coisa complicada, eu comecei a pensar sobre isso. Eu tenho que traduzir, mesmo que tenha uma obra do poema publicado, ele está comentando a tal como ele vê em inglês nesse momento. o comentário dele vai incidir sobre aquilo que está. Então, eu tenho que traduzir considerando a leitura dele. E isso, eu acho que foi a gênese dessa ideia. Que aí, inclusive, eu desenvolvi a teoria de tradução, que essa é uma teoria, mas, enfim, desenvolvi a ideia sobre tradução que falam, que traduzir é dizer o mesmo a outros. Porque dizer o mesmo a outros significa que não é dizer o mesmo mais, né? Quando eu vou dizer o mesmo a outros, na verdade, eu estou mudando. Então, é interessante, isso vem da experiência, com o tempo. Tanto que eu tenho até texto que não tem nada a ver com a história, em que eu sinto o poema que eu estava lá, traduzi livros que serviam para o pessoal da aula sobre poética, sobre coisas... Eu traduzi coisa do Beckett, por exemplo, que é uma coisa dificílima, que às vezes é uma palavra só. O verso do Beckett é uma palavra só. qual é a palavra que eu vou pôr? Uma coisa que levava, sei lá, porque eu fazia dez páginas em um dia e depois ficava uma semana pensando em três palavras para poder ver o que ia sair dali. Então, fica uma coisa espantosa, porque é imprevisível. Mas a gente vivia disso, basicamente, e daí? Porque é um preconceito de que se você vai traduzir uma coisa técnica, essa coisa é toda exata, não é. Sabe, tem tradutores totalmente técnicos e até de direito disso daquilo de engenharia que falam que, na verdade, não é porque está ali que está tudo certo. No meu caso, eu via, por exemplo, eu comecei a traduzir numa época em que tinha um problema com repetir palavras comente, quer dizer, dizer somente atualmente, não sei o que, o próximo no Brasil tinha um problema. E outra é que tinha que usar sinônimo. E eu brigava para não usar sinônimo, porque eu dizia que não são sinônimos. A pessoa, quando usa uma palavra, está querendo dizer uma coisa, quando ela usa outra, ela está dizendo outra. Então, eu não posso agora normalizar e colocar tudo mesmo. Mas eu provei num livro que tinha conflito do Iraque, guerra do Iraque e invasão do Iraque. Invasão do Iraque era a opinião do autor. Guerra do Iraque era o governo americano falando que era uma guerra, e conflito era a mídia, a mídia americana puxa saco, que não queria fiscar o governo e aí não teriam conflito. E aí apagavam uma série de dados. E a gente dizia, mas aí não pode pôr a mesma palavra. Então, por exemplo, a tradução técnica pode ter implicações distintas. aqui está. Ah, sim, sim. Foi para isso que se reviu mesmo o pós-passo. Ao final da leitura, a pessoa poderia voltar lá e dizer, agora sim, depois eu li o livro inteiro, tem o pós-passo. Deixa eu ler se está o pós-passo. E essa coisa de ter dupla? Agora tem a segunda parte. Os dois são bilíngues. Só que, cara, a Emei escreveu o livro inteiro primeiro em espanhol e depois pelo português. Pós-passo foi escrito primeiro em português e depois em espanhol. Quem traduziu foi ela. E eu fui revisor dela, fui lá rever meu próprio texto traduzido para o espanhol. Então, me perguntava, o que é que você acha disso? Eu deixo assim e tal. Então, foi muito interessante porque recomeçou o processo. E aí, quando eu fui ver o pós-passo em espanhol, eu achei bem interessante. Olha que interessante daqui. Até hoje eu penso, mas em que língua exatamente eu li, né? Os poemas. Acho que eu li não é interlíngua, é uma coisa que misturou o português e espanhol a tal ponto que se você for olhar é até um risco. Você pode até errar porque você já nem sabe. Você já misturou na cabeça. Professor Almeida? Um minutinho. Jesus mandou aqui uma nota que nos está vendo. no YouTube. Que cae a comunicação cada vez que tenta. Mas que está sendo espectador de nossa conversa. na qual ele está tão presente. Sim, eu queria falar de documentário, Pedro. Uma pena que o professor Jesus não consiga entrar. Estava falando, professor Almeida? não, nós vamos ter que encerrar, né? Se ele não consegue entrar, nós vamos ter que encerrar. A Cátia que pediu uma coisa para a Emy aqui. sim, a relação entre a poética e o desejo e os místicos. Claro, tudo bem, né? Muito, está muito imbrincado uma coisa com a outra e faz parte. por exemplo, nós, cubanos, e vamos saber se estudiamos de uma maneira sistemática, profunda, a literatura española e lemos os místicos. Essa é uma leitura que nos acompanha na formação letrada como uma leitura fundamental. Claro, os grandes místicos, Santa Teresa de Jesus, Juan de la Cruz, Fray Luís de León, todos eles estão em nossa memória poética afetiva. Agora, há uma coisa muito interessante. A literatura brasileira de hoje tem duas escritoras místicas de um teor e de um nível altíssimo, Maria Carpi e Anélia Praus, que as duas são teólogas que têm um conhecimento profundo da teologia, da filosofia e da religião e têm um imaginário muito interessante só que é e a relação começa a se invertir de uma maneira muito interessante porque os místicos falam de um desejo, os místicos fazem uma poesia erótica de uma intensidade impressionante. mas é a religião e por aí entram a consagração do corpo, do sangue, da paixão, mas na poesia contemporânea acontece o contrário, as poetas começam falando de erótese mesmo, do corpo, sobre todo na autora e por aí elas encontram o caminho do mistizismo, então a volta é bem diferente de Maria Carpi em Clara Janense, por exemplo, uma grande poeta espanhola deste presente. Bom, esse é um assunto que não acaba nunca, sabe? eu traduzi as obras completas de Santa Tereza de Jesus, duas mil páginas, levei um ano, fazendo isso, era profissionalmente, aquele espanhol daquela época, olha, complicado, e aquilo é muito poético nesse sentido, se a gente for olhar, aquilo é uma coisa estática, né? Não, não, sabe como eram os textos? de praticamente três páginas, imagina que aquilo era escrito num surto, de repente sentava lá e saía aquilo tudo e escrevia tudo aquilo, rapidamente, porque dá para ver que é uma coisa que é um fluxo de consciência, agora imagina traduzir, tinha que ler em voz alta de vez em quando para ver se entendia alguma coisa, tentar separar para o leitor moderno, olha, por isso que levou um ano, 200 páginas. Tem teoria muito interessante, a poesia erótica, mística, que tem uma mística mais profundamente erótica de los persas, de Rumi, por exemplo, é uma, de toda a dimensão sufí, ou sufí, como quiser, é muito forte e essa, agora tem teorias que entrou na Espanha e que está em la poesia de San Juan de la Cruz e em la poesia de Tereza. E eu sou Tereza, eu me chamo Tereza também. Ah, eu sou Tereza, porque eu nasci 16 de outubro e minha mãe estava de parto 15 de outubro, que é o dia de Tereza. Então, essa tem sido uma constância na minha visão política da relação com Tereza. Sabe? Então, bom, essa teoria está em desenvolvimento, é uma coisa muito novedosa, mas os vasos comunicantes entre a poesia oriental e a poesia ocidental são profundos, só que é muito mal estudiado e desconhecido. Mas eu recomendo nessa dimensão, nessa tecidura místico-erótica, a leitura de Rumi, o poeta persa, assim, extraordinário, é praticamente desconhecido para nós ocidentais. Então, sim, isso é fundamental, é fundamental, faz parte da visão trascendente do poeta, nem todo poeta erótico é místico, mais essa relação entre erotismo e misticismo que contemporaneamente tem que ser relocalizado e resignificado, é uma constante muito fecunda, incrivelmente fecunda na história da poesia e, sobre todo, em autoras mulheres. As mulheres, está também Von Bingen, está Margarita Poré, tem uma tradição de poesia, de pensamento místico, em alguns casos de poesia mítica como tal, desde o século XIII, sabe, em Europa Ocidental, de uma riqueza extraordinária. Mundo desconhecido defender para nós. Muito obrigado. Temos aqui o público que está aqui falando. Realizei entrevista com a Imen sobre suas obras e entramos na tradução de poemas. E hoje essa ótima conversa sobre a tradução para ampliar conhecimento. Aí falou Ibrahima Oliveira. Ibrahima faz uma tese de doutorado de nossa programação sobre a literatura extraordinária poeta peruana canadense e também trabalha com esta servidora. Ela é uma leitora extraordinária. Ela tem umas interpretações muito lindas, muito originais. Como tem que ser a interpretação de uma leitura? Olha, Jesus, o que é aqui assistindo? Miren, temos aqui o invitado assistindo. O que é a canção real, meu Deus do céu. Jesus, tu estás aqui com todos nós, com todos, estás aqui com o coração. É? Estamos invocando continuamente. Continuamente. Que tal se para fechar leemos o que é 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 de fechamento, de encerramento. Espalho e português. Bom, podemos fechar com a leitura dos poemas E bom, agradecer ao público E eu acho que, professora Adair Professor Aimee Eu acho que podemos depois coordenar com o professor Jesus E ele faz algum vídeo ou algo que seja Um registro E colocar nas redes do PPGL, do ILA Para que fique disponível Porque ele não tem conseguido assistir pelos problemas da tecnologia Mas ele depois pode registrar um vídeo, gravar um vídeo Fazer algo e conversar com Conversar com o público do ILA Aí depois E fazer esse registro E vamos concluir com a poesia Com a leitura poética Eu queria que ela desse em espanhol e em português E a gente encerra Ah, muito bem Eu estou procurando aqui Eu tinha uma mística Que tal a poética? Eu não sou e perdi a mística Mística em termos Ah, não, não, tá Mas isso é... Você era para ver um poema dele, né? Tem a palavra ao declamador? Sim, mas qual? Eu leio em espanhol, eu leio em português? Eu leio em português Eu leio melhor em português Então, acho que... Exato Então, pode ser esse aqui, poética? Que tu vai ler? Eu pensei em uma poética Em português, em espanhol Tu lê uma que tu... Não, eu leio em português Eu leio em português Eu leio em português Eu leio em português Chama poética Poética Sim, a poética Mas aí tu vai localizar? Eu leio em português Ah, então tá Então, vou ler Poética Uma fenda por colmar Uma desconhecida possibilidade Buscando fazer-se impossível Uma pele firme e desafiantemente alheia A qual não podemos, nem queremos, renunciar Algo tornado Alguém que exige Nossos olhos e o tato Um sexo transbordante de prazer Que se nos aproxima aos lábios O limite onde parece presidir o ilimitado Um formulário a preencher Com os dados mais particulares Um salvo conduto, às vezes Outras, uma condenação Sempre um mistério que resulta ser Nossa única certeza Esta segura resistência contra a página em branco Muito obrigado Eu vou ler agora uma teologia Como estávamos na mística Teologia de la nieve Poesia que tem a ver Profundamente Talvez não explicitamente Porque a poesia é assim Entre nossa condição migrante Nossas diásporas Nossos ventos Nossas neves Sabe? Que não são cotidianos de um cubano Para nada Como as águas do mar frias É um imaginário Que tem a ver com uma cultura Então la nieve para um migrante É forte É muito forte Eu sei Eu não moro na nieve Ai, que coisa maravilhosa Morar aqui em Cassino No Brasil Mas eu lido muito com la nieve Em Montreal Porque minha família mora em Montreal Teologia de la nieve Teologia de la nieve Só a nieve Só a nieve azul Que desconozco E impregna meus motivos Só a sua esperma Inaugurada O incentivo espesor De seus cristais Que descobri entre os livros Configura Minha signo Minha linda tela Que ainda não aprendi Tudo o mais É lento E desandado Como uma bruta Primaveras de cartão Sobra de almorços obreros E catedrales cabeceantes Tudo o mais É hartaz Salvo a nieve azul Que desconozco Sobre meus hombros Em Carlos Muito obrigado Muito obrigado A Jesus Abrausos Para nossos professores Leitores de poesia Nossos poetas Ensayistas Aqui vocês conseguem Ver o professor Está tentando Tentando Tem algum problema Com a tecnologia Lá Infelizmente Eu acho que Não consegue Não está conseguindo Tá bom Bom Então São as 19 horas Eu tenho aula agora Tenho aqui para as aulas Sentado